muito bem pessoal sejam bem-vindos ao meu canal Wagner Costa em Portugal eu sou Wagner Costa e esse lugar onde eu estou é o Jardim Zoológico, eu estou um pouquinho respirando assim porque eu estou subindo de máscara eu parei exatamente no local onde eu comecei esse vídeo agora a primeira parte, essa é a segunda parte aqui do Jardim Zoológico como eu disse eu não ia fazer um vídeo com mais de 25, 30 minutos aqui é um Aldax são quatro Aldax, bem pertinho aqui como eu falei, ia ficar um vídeo muito longo então eu fiz aí duas partes, talvez eu faça a terceira, acredito que não já é muita coisa e pronto essa é a segunda do Jardim Zoológico eu falei o preço tá no primeiro vídeo, não lembro o valor dos outros das outras idades mas entre se eu não me engano 14 e 65 64 anos é 22,50 eu como estou entre essa idade aí, não vou falar minha idade mas eu paguei 22,50 ah tá fechado para lá então vamos voltar eu paguei 22,50 então vou dar uma pausazinha para não ficar muito longo o vídeo e continuo falando aí já voltando aqui embaixo onde eu comecei o vídeo é eu paguei 22,50 aí também no outro vídeo os outros valores assim também com o preço do estacionamento tem o estacionamento aqui do lado também está o preço ali de cada hora que você vai ficar você dá um pause lá e veja já fica sabendo quanto você vai pagar aqui estão umas onças né olha lá deitada ali ó vou dar um zoom bom que dá para dar zoom aqui olha lá está pegando mais duas aí como eu falei esse vídeo e o vídeo anterior vai ser só de de do jardim zoológico pedido para eu gravar aqui dentro não deu para vir foi a da Arlete Socorro né que mandou colocar o comentário dela aí ela ela eu coloquei comentário dela também no vídeo é daqui do bairro de jardim zoológico e estou colocando aí também comentário pediu para vir aqui então assim como ela também mande o seu comentário e faça aí também o seu pedido e quem sabe eu eu vou lá gravar também assim como eu tenho feito nos outros bairros aqui de Lisboa olha lá que bonita eu tenho feito aqui nos outros bairros de Lisboa tenho atendido os pedidos pediram para eu ir em vários bairros aqui de Lisboa já fui tenho gravado também o número dos telefones das casas dos apartamentos que estão à venda que estão à renda tem colocado o número dos telefones aí tem dado dicas para vocês então se vocês estão chegando agora no canal sejam bem-vindos e bem-vindas eu gravo vídeo nesses estilos que são os bairros diferentes de Portugal e também as atrações turísticas né praças no caso aqui jardim zoológico passatempo assim em geral né que é um ótimo passatempo tem o vídeo aí também do estádio do Sporting tem o vídeo do estádio do do Benfica o estádio do Sporting eu estou devendo a visita dentro do estádio mas eu pretendo ir ainda portanto se você está chegando agora se inscreva no canal também tá bem deixa o seu like para fortalecer para ajudar o canal a crescer já somos mil inscritos muito obrigado todos vocês aí em breve eu vou estar colocando aí também à disposição de vocês para vocês caso alguém queira ser um membro do canal aí para estar ajudando também eu estou fazendo as viagens aí locais diferentes estou querendo ir lá em Aveiro no Porto entendeu? Wagner Costa em Portugal então vou viajar Portugal todo aí filmando conhecendo e mostrando para vocês né que é importante também isso é uma diversão para muitas pessoas é um passatempo eu sei que tem gente que vê meus vídeos em televisão grande televisão de casa isso é legal tem gente que mata saudades aqui de Portugal tem gente que conhece tem gente que fica com mais vontade mais desejo de vir para Portugal e realmente aqui é um local que vale muito a pena você vir morar aqui você que é de bem tá você que é de bem que for de mal aqui se dá mal tá eu já aviso se for vim para fazer besteira vai se dar mal então quem vem para fazer besteira não venha fica aí no Brasil ou em outros locais desculpa falar no Brasil mas pronto já falei mas se de qualquer país que for fica fica não vem fazer besteira aqui não porque aqui não é um local para você fazer besteira aqui é para viver em paz para viver em tranquilidade dentro da legalidade tudo certo entendeu respeitando a todos é isso que é mais importante aqui não tem violência aqui não tem não tem nada disso então você que é de bem venha venha trabalhar venha morar aqui em Portugal eu tava lá em cima agora tá aqui embaixo aí deitou que beleza aí tranquilão entendeu pessoal quem for de mal não venha aí quem for de bem que queira paz que seja de paz venha para cá venha conhecer Portugal venha morar também se tiver condições legalmente entendeu se quiser vir como turista venha depois se legaliza caso arrume emprego ou vai para o Brasil de novo e volta aí os elefantes vai para o Brasil e volta depois tenta de novo e assim vai então tá aí o teleférico ali faz um looping né como a gente diz faz um círculo no durante entre o o zoológico todo acredito que não estou no final do zoológico embora eu vi os o teleférico também subindo tô vendo ele descendo e aí 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 todo mundo correndo para ver o que que é uma de criança e aí que festa e aí e aí e aí e aí e aí e aí para ver qual que era festa aí tá acontecendo os miquim estavam fazendo festa e aí e aí e aí e aí e aí E aí e aqui é o a parte do dos elefantes tava ali do lado até a volta aqui agora três quatro elefante tem elefante Zinho aqui também para tirar aquela foto Olha aí ó dá para tirar foto aí sim um do elefante lá uma vez eu fui tirar uma foto dessa no jardim zoológico lá do rio só que a sorte que eu vi que tava quente cara eu tava quente colocar minha filha ali só acho que eu botei a mão assim deve estar quente não é que tava tava quente negócio pelando graças a Deus que não aconteceu nada as girafas ali se eu pego elas ali tá contra fogo contra o sol aqui para mim elas estão ali na sombra pegando uma sombrinha estão comendo também é girafa de Angola ó pessoal um bom passeio bom lugar para mim tá eu falei no outro vídeo que achei um pouquinho caro mas vale a pena afinal você não vai vir aqui só para ver os animais você pode vir almoçar também olha o rinoceronte aqui ó aqui bem aqui do meu lado tranquilão aí tem uma mangueirinha expurgando uma águazinha aqui ó beleza hein aqui dá vontade de ficar o dia todo aqui embaixo só que não tá um calorzinho aqui tá uns 29 graus mais ou menos não tá aquele calorão não tá bom aqui embaixo daí eu tirei tá fazendo um barulho aqui no bolso essas moedas peraí deixa eu tirar as moedas aqui do meu bolso foi foi o troco pronto acho que melhorou eu reparei agora tava fazendo esse barulho deixa eu dar um pause vou colocar no minha carteira só um momento aí e aí prontinho agora já tá agora aqui ó se tá tunga tá bem ali olhando para mim desconfiadão a ele ali não sei se tá pegando ele tá a meio escura tela pra mim tá olhando para mim ali tranquilão a vida animal tem outro ali ó o outro ali vamos para este lado de cá agora pira camelão camelo os camelinhos quem já andou de camelo aí quem já andou de camelo aí faz um comentário aí quem andou de camelo já nunca andei nem andei de cavalo só andei de charrete quando eu morava lá em minas pegando carona para ir para escola vocês vocês sabem como se chama aqui carona em portugal se chama boleia quando alguém te perguntar se você quer uma boleia é carona eu esqueci de ver qual é o nome deles parecem os búfalos e esses aqui são os búfalos se eu não me engano é isso mesmo búfalo africano búfalo africano búfalo africano dá um zoom neles ali ó e e tem um monte imagina você no meio da selva lidar com um monte desses aí meu irmão corre tenta nem correr esses são tranquilões olha dóceis aqui bem aqui do lado ó vamos olha para baixo por que que o meu meu ah tá tava apertando o botão errado pessoal eu já não tô variando muito bem não é aqui que pega o teleférico a entrada dele tá para esse lado de cá era só entrar para a esquerda quando eu sair da bilheteria eu fui para a direita né caso eu virasse a esquerda ali tá a bilheteria se eu não me engano é ali tá ali ó tá aquela placa ali é a bilheteria se eu tivesse tivesse virado à esquerda eu teria dado de frente aqui para a entrada do teleférico e tá saindo bem aqui ó eu vou andando pessoal por aí eu acho que eu não deixei nada para a esquerda eu vou andando pessoal por aí eu acho que eu não deixei nada para trás aqui tá os parece muito pica-pau não é pica-pau não desculpa parece uns papagai vermelho vou ver já o nome deles aqui aqui ó é esse que eu vi ó lório vermelho olha lá lório vermelho lório arco-íris lório reticulado e o periquito rabo de junco então é isso fazendo essa canção aí ó todos cantando aí tá os os marrecozinhos ali ó recebendo um carinho aqui já tá saída saída também eu vou um pouquinho para cá antes que eu não passei aqui tem alguma ação do Lido aqui aqui tipo uma rotunda né olha bonita bem cuidado bem cuidado aqui temos uma tipo uns 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 mirantezinhos olha para tirar foto ali de cima só aproveitando o calor para pegar essa esse esse espurro do de água né eu vou andar para esse lado de cá não sei que área é essa aqui eu acho que eu acho que não vai dar em lugar nenhum então vou voltar vou para aquele lado de lá eu acho que estou conhecendo esse lugar aqui é onde tem os espetáculos é isso mesmo eu já vi no um vídeo aí um vídeo aí que tem os espetáculos dos golfinhos bem aí ó só que não tá tendo já fui avisado quando eu quando eu entrei no vídeo anterior eu falei isso que a senhora lá da da bilheteria me avisou que não tinha espetáculo infelizmente eu cheguei a ver uns vídeos desses espetáculos dos golfinhos é um espetáculo mesmo tem aqui ó fila única parece um trenzinho né tá fechado aí os valores os valores, desculpa é por todo o parque tem isso aí ó essas maquinazinhas de coca-cola de água de sumo legal não tem um lugar fixo somente não tem vários e aí e aí e aí e aí e aí e aí e esse lugar acho que não fui não e aí e aí Tigre de Sumatra São apenas 6 mil tigres No habitat natural, infelizmente São 3 subespécies extintas Infelizmente acontece, né pessoal O homem Caça, caça, caça Ilegalmente E Acaba que Acaba mesmo com Os animais Grande culpa É nossa mesmo, né? Dos homens mesmo Que caçam Indevidamente, eu já vi Bom, aqui está Esse aí é um Catatua De Cristo Amarela Vem aí, ó E ele também, um pardalzinho Entrou ali dentro Está voando Aqui já é a parte dos Das aves, né? Papagaio de frente vermelha Como todo Esse papagaio preto Canta bem, hein? Papagaio preto Aí eles são os papagaios de ocador Dá um zoom Dá um zoom neles aí Que vocês verem Estão tudo lá atrás, ó Estão almoçando também Esses animais almoçam tarde Olha quem está aqui Vem aqui do lado, ó Pavãozão Tá tranquilo Não vou mexer com ele não Eu não quero ser Então é isso, pessoal Olha, tem bastante coisa aqui Bastante animalzinho Olha esse bonito aqui Eu já vi muito deles Muito parecidos com esse aqui, ó No Brasil Bonito Arara da asa verde Ó, está olhando aqui Pousando para a foto Está ali fazendo uma manutenção Na pata também Eu estava tentando ver aqui Qual é o habitat natural dele Onde que é o... Desculpa Habitat natural é a natureza, né? Mas ele aqui, ó Dessa área aqui Da América Latina Não é à toa que eu já vi O mesmo O Brasil Papagaio da frente azul Muito papagaio E aqui é a área dos cangurus Tem um canguruzinho ali, ó Bonitinho Olha o canguru ali Também Está ali pensando na vida O que ele vai fazer amanhã Aí Um outro Bichinho desse aí Eu não sei qual é o nome Não é pavão não Eu falei pavão Mas falei errado Pavão Pavão já é mais bonito, né? Vim dali Agora Ali é a baía dos golfinhos mesmo Que está o... Essa placa Indicando O que que tem A cada lado Chega mais pra perto aqui Que o sol talvez esteja atrapalhando Aí Baía dos golfinhos Quintinha Reptilário Teleférico Comboio Que é o trem, né? Que é aquele que eu falei o preço Do outro lado Lá as girafas Elefantes Leões Templo dos primados E chitas Já fui em todos Só o reptilário Que eu não fui Se eu vou ficar devendo a vocês O vídeo já está bem longo Aliás Os dois vídeos, né? E eu vou Caminhar agora pro final Muito obrigado a vocês aí Que deixaram o seu like Até mesmo os que deixaram o seu dislike Mas que Ficaram aí pra ver o vídeo A segunda parte do Jardim Zoológico Foi pedido da Senhora Arlete Socorro Eu vou para este lado de cá também Que eu Eu subi por aqui, né? Ah, ele está com os filhotinhos, olha Parece que é um casal Olha aqui Que bonitinho Ó Ele está com os filhotinhos também Tem um, dois, três, quatro filhotinhos Cinco E aqui parece que é o casal Entrei por aqui Os reptilários eu não fui, né? Parece que lá Olha lá A nossa ali, ó Está olhando bem pra mim aqui Oi Ei Que beleza, hein? Olha Ela é bonita, né? Nossa pintada Vamos lá Vamos lá Pessoal, o que vocês acharam aí do vídeo do drone? Quem viu aí o vídeo do drone? Primeiro vídeo que eu fiz aí Foi lá em Alcobaça Eu gravei Foi o vídeo experimental Por quê? Foi o primeiro Eu já estava doido pra lançar já o vídeo Então Como eu estou sem tempo E Quando eu venho aqui a Lisboa Eu tento atender os pedidos De todos Eu Não fui Eu não gravei Com o drone Aqui em Lisboa Então lá em Alcobaça Eu já gravei vídeos lá Na terra Então o que eu pensei? Vou gravar Com o drone aqui Porque pelo menos eu filmo De cima Porque eu já tinha filmado Da terra E não tinha muito lugar pra filmar mais lá Por isso que eu filmei da terra Aliás, filmei do ar Lá em Alcobaça E pretendo essa semana Gravar de novo Na verdade Onde eu quero gravar Eu estou esperando mais um pouquinho Porque acabou uma obra lá E Pronto Está ficando bonito Vai ficar verdinho Já plantaram a grama, né? Uma grama diferente Da que a gente conhece Aí no Brasil Mas pronto Eu estou aguardando ela crescer mais um pouquinho Pra eu filmar tudo lá direitinho Por cima ali do mosteiro E lá no castelo Que é a ruína, né? A ruína do castelo lá Dos mouros Tem uma história bacana ali É uma cobaça Eu vou fazer um vídeo lá Então é isso, pessoal Estou aqui na saída Já vou sair Um grande abraço a todos Muito obrigado Fiquem todos com Deus Não se esqueça de inscrever no canal Vão ter mais vídeos aí Como esse E também como os outros Que vocês estão acostumados a ver Tá bem? E mandem seu comentário Conforme Vocês quiserem que eu vá Quem sabe eu vou aí No local que vocês querem No bairro que vocês moraram No bairro que vocês querem morar Tá bem? Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau